Bom dia, pessoal! Hoje vamos para mais uma aula, né? E vamos ver, dar continuidade hoje às funções inorgânicas. Nós já vimos nas últimas aulas a função ácido, que é caracterizada pela presença de íons H+, bases, que é caracterizada pela função da oxidrila como ânion, né? E hoje nós vamos ver a função inorgânica sal, né? Lembrando que as funções inorgânicas são quatro, ácidos, bases, sais e óxidos. Hoje nós vamos ver os sais, tá? O que é sal? Quimicamente, como é que nós definimos um sal? Sal é toda e qualquer substância que, em meio aposo, vai sofrer dissociação iônica, liberando pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Então, para ser um sal, o cátion tem que ser diferente do OH+, e um ânion tem que ser diferente do OH-. Lembrando, pessoal, que por ser composto iônico, já que o sal é formado por metal e ametal, ele tem alto ponto de fusão e ebulição, né? Na temperatura ambiente e encontra-se no estado sólido. Claro, se ele tem metal na sua estrutura, né? Isso vai elevar o seu ponto de fusão e ebulição, tá bom? Então, todo sal é um composto iônico, já que vem de uma ligação iônica, tá bom? Então, algumas particularidades do sal. Então, olha aqui, por exemplo, pessoal, cloreto de sódio, mais conhecido como NaCl, que é o sal de cozinha, é o sal que nós temos em casa, que todos têm em casa, que usamos como tempero, né? O cloreto de sódio é o NaCl. Só uma coisa, ele puro não conduz corrente elétrica, tá? Ele só vai conduzir corrente elétrica quando estiver em meio a curso. Então, aqui, ó, NaCl mais água vai formar os íons Na+, e Cl-. Isso daqui nós já vimos em dissociação. Só coloquei alguns exemplos para lembrarmos, tá? Nitrato de prata, a GNO3, em meio a curso. Formando íons prata mais, mais íons nitrato. Sulfato de sódio, Na₂ e CO₄, formando os íons Na+, mais o ânion sulfato. Lembrando que tudo tem que ser balanceado, tá bom? Continuando, pessoal, como é que nós fazemos a formulação de um sal? Como é que nós mudamos a fórmula de um sal? Como qualquer composto químico, quando nós vamos escrever a sua fórmula no papel, nós escrevemos primeiro o cátion e depois o ânion. A ordem para escrever uma fórmula química é sempre esta. Primeiro o cátion e depois o ânion, tá bom? Lembrem-se que é química, uma ciência exata e experimental. Ah, eu não posso fazer? Não, você não pode. É isso que temos para hoje. Primeiro o cátion e depois o ânion, ok? Então, aqui, ó. Peguei o cátion sódio, que tem valência, mais um. Lembra quando a gente viu ácidos, que eu passei para vocês, uma tabelinha de cátions e ânions? Lá tem essas valências, mas eu estou colocando nessa aula novamente, tá? Então, valência do sódio é mais um. Valência do fosfato, menos três ou três menos. Como é que nós fazemos a formulação? A valência do cátion vira índice do ânion. Olha aqui a flechinha, olha o um descendo. Ah, Marcia Rita, mas aqui você não colocou um. Porque o um em química não precisa aparecer, né pessoal? Só por isso, tá? A valência do ânion vira índice do cátion. Então, desce, ó. A valência que fica em cima, desce para o lado direito do cátion, formando o sal, Na3PO4, chamado de fosfato ou ortofosfato de sódio. Olha outro exemplo aqui. O alumínio, com a valência mais três ou três mais, e o ânion sulfato, que é menos dois ou dois menos. A valência do cátion, que é mais três, vira índice do ânion. Olha o três aqui, ó. Que era a valência do cátion, virou índice do ânion. Por que que aqui foi colocado parênteses, SO4 entre parênteses? Porque se nós não colocarmos o parênteses, vai ficar SO43. E não é essa a forma. A forma indica que vai ter três ânions sulfato. Três vezes o SO4, não um SO43 oxigênios. Então, sempre que a valência do cátion for maior do que um, o ânion deve vir entre parênteses, tá? E aqui, a valência que era do ânion, que era dois menos, passou como índice do cátion, que é dois. Percebam que o sinal da valência não vai, né? Vai só o número. Sinal não, tá? É só o número que desce. Valência do ânion, índice do cátion. Valência do cátion, índice do ânion, tá? É assim que a gente monta a fórmula de um ácido. E sempre que a valência do cátion for maior do que um, este ânion deve estar entre parênteses. Ah, esse daqui é o sal sulfato de alumínio, tá bom? Agora, como é que a gente dá nome pra esses sais? Muito fácil. Pega o nome do ânion, que já está na nossa tabelinha. A preposição de e o nome do cátion, tá? Aí, lembra que quando eu dei a tabela pra vocês, eu falei assim, pessoal, essa tabela de ânions é uma tabela de sais. Então, as terminações que vocês vão encontrar, eto, ito e ato. Para escrever, para escrever a fórmula do ácido, o nome do ácido, nós devemos trocar as terminações. Aí, lembra? Mosquito teimoso, te mato, te pico, te meto no vidrico. Então, a tabela que nós temos de ânion é uma tabela de sais. Então, já está prontinho. Na verdade, eu vou olhar na tabela, vou ver lá. Nome do ânion, cloreto. Aí, já vai escrever cloreto de, se o cátion for o Na, cloreto de sódio. Agora, se eu quiser escrever a fórmula do HCL, aí eu não posso escrever cloreto. Aí, eu tenho que escrever ácido clorídrico, porque o eto vira hídrico. Mosquito teimoso, te mato, te pico e te meto no vidrico. Tá bom? Ah, então é fácil, né, Marcia Rita? É, pessoal. É fácil, é só consultar a tabela, tá? Por enquanto, consultem a tabela. Por enquanto. Só uma dica. Vestibular, vestibulinho, não tem tabelinha de ânion pra consultar, não. Vocês só estarão consultando por enquanto, porque estamos em aula remota. Tá bom? Só por isso. Aguardem quando voltarmos para o presencial. Ó, aqui está a tabelinha, tá vendo? De cátions e de ânions. Coloquei ela novamente, tá lá? Floreto, cloreto, todas essas terminações são terminações de sais. Então, aqui vocês não têm que trocar nada. Só troca quando for escrever a fórmula do ácido. Tá bom? Aí, aqui, eu coloquei alguns exemplos de alguns sais que estão presentes no nosso dia a dia. Porque não é só o cloreto de sódio que faz parte do nosso dia a dia, né? O cloreto de sódio nós usamos na alimentação. Mas temos vários outros sais aí presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, sulfato de magnésio. A fórmula é primeiro o cátion, depois o ânion. O nome, primeiro o ânion, depois o cátion. Tá? Sulfato de magnésio. É um sal que é usado como laxante, né? Então, se você comprar sulfato de magnésio na farmácia, misturar com água e tomar, ele funciona como um laxante. Nitrato de magnésio. Nitrato de magnésio. KNO3. Fórmula é primeiro o cátion, depois o ânion. Nome, primeiro o ânion, depois o cátion. O nitrato de magnésio pode ser usado como um dos componentes da pólvora, tá? Por isso, componente de explosivos. Sulfato de barro é muito usado pra quando a gente vai fazer exames, por exemplo, uma ressonância, uma cintilografia com contraste radiológico, tá? Sulfato ferroso ou sulfato de ferro 2. Ele é usado em medicações para tratamento de anemia, porque é o ferro 2+, que se junta a hemoglobina, tá bom? Então, aqui alguns exemplos de outros sais, né? Vocês não... Além do cloreto de sódio. Outra coisa importante, pessoal. Claro, sal, né? Na sua maioria tem um sabor salgado, mas tem sais que são amargos, tá? A gente nunca deve experimentar esses sais, só lembrando, né? Não são todos que são comestíveis, alguns são até venenosos. E nem todo sal tem a coloração branca, como cloreto de sódio. Alguns sais têm coloração azul, como, por exemplo, o sulfato cúprico. Outros sais têm coloração laranja, como, por exemplo, o dicromato de potássio. Alguns sais têm a coloração amarela, como cromato de potássio. Então, não é porque é sal que ele vai ser salgado e que ele vai ter a coloração branca. O que existe de comum entre todos eles é ter alto ponto de fusão e de ebulição, todos serem formados por ligações iônicas e serem bons condutores de corrente elétrica, devido à presença do metal na sua estrutura, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal. Equação de neutralização ou equação de salificação, tá? Esta equação é a equação de formação de sais. E é uma reação química que ocorre entre um ácido e uma base, sempre formando sal e água, ou água e sal, tanto faz. Então, equação de neutralização total, equação de salificação, é uma equação química que ocorre da reação química entre um ácido e uma base. Onde os produtos desta reação sempre serão sal e água, ou água e sal, tá bom? Então, olha aqui, pessoal, genericamente, o ácido, que é caracterizado pela presença de íons H+, um ácido qualquer, HA, a base, que é caracterizada pela presença das oxitrilas, como ânion, e um metal qualquer. Quando eu junto o hidrogênio do ácido com a oxitrila da base, um hidrogênio do ácido com uma hidroxila da base, eu formo uma molécula de água, tá? Então, eu tenho a água formada juntando o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base. E o sal? Só lembrando que na formulação, primeiro vem o cátion e depois o ânion. E o cátion, pessoal, sempre vem da base. Por quê? Olha a palavra base. Ela começa com uma consoante. E a palavra cátion também começa com consoante. Então, o par, consoante, consoante. Então, o cátion sempre vem da base. E o ânion sempre virá do ácido. Por quê? Olha aqui. A palavra ácido começa com vogal. E a palavra que começa com vogal é ânion. Então, o ânion sempre virá do ácido. E a base sempre virá do cátion. Então, na fórmula química, primeiro o cátion, depois o ânion. Por isso que genericamente aqui, a fórmula do sal é PA. A, tá bom? Uma coisa, a equação tem que estar sempre balanceada, tá bom? Vamos ver agora uns exemplos práticos, né? Então, olha aqui, pessoal. Ácido clorídrico. Vou lá na minha tabela, né? Mosquito teimoso, timato, típico, timeto no vidrinho. Fórmula HCl, mais hidróxido de potássio. Ácido, mais base. Não tem nem o que pensar. Esta reação ocorre formando sal e água, ou água e sal. Isso daí não é problema. O hidrogênio do ácido se junta com a oxidrela da base. Um hidrogênio com uma hidroxila formando uma água. Tudo que sobrou é o sal. Mas na fórmula química, primeiro o cátion e depois o ânion. O cátion sempre vem da base, consoante, consoante. E o ânion sempre vem do ácido, vogal com vogal. Então, vai ficar KCl. Como é que fica o nome? Mosquito teimoso, timato, típico, timeto no vidrico. Hídrico, eto. Cloreto, porque o nome é primeiro o ânion e depois o cátion, né? Cloreto de potássio. K é o potássio, certo? Olha outro exemplo aqui, pessoal. Ácido sulfúrico, H2SO4, mais hidróxido de cálcio. Ácido mais base. Não tem o que pensar. Reação sempre ocorre formando sal e água. Sempre a mesma coisa. É química, ciência exata e experimental. Não vai mudar. O hidrogênio do ácido junta com a oxidrila da base. Se um hidrogênio do ácido junta com uma oxidrila da base e forma uma água, dois hidrogênios do ácido com duas hidroxilas da base vão formar duas águas. Tá bom? E tudo o que sobrou é o sal. Na hora de escrever a fórmula. Primeiro o cátion, depois o ânion. Cátion vem da base, Ca. E o ânion vem do ácido, SO4. CaSO4, tá bom? O nome dele. Sulfato de cálcio. Outro exemplo aqui. Ácido fosfórico ou ácido ortofosfórico. Três íons H+, reagindo com hidróxido de alumínio. Três oxidrilas. Três hidrogênios com três oxidrilas. Três águas serão formadas. Tudo o que sobrou é o sal. Na fórmula química, o cátion vem da base, AL. E o ânion vem do ácido, PO4. AL e PO4. Fosfato de alumínio. Ou ortofosfato de alumínio, tá? Porque o ácido fosfórico, eu também posso chamá-lo de ácido ortofosfórico. Tá bom? Pessoal, a equação sempre tem que estar balanceada, tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês consigam aí resolver os exercícios sem muitos problemas, né? Mas qualquer coisa, sempre estar chamando, procurando via agenda edu. Tá bom? Então, isso era tudo que tínhamos pra falar de SAIS. Um bom dia a todos e até a próxima aula.